Fala pessoal, estou aqui na cozinha do Masterchef, de volta. A primeira coisa que eu vou ensinar para vocês e alertar principalmente é sobre a faca. É muito importante que você use uma faca super afiada, porque a faca quando ela não está afiada, ela é um risco não só para o próprio alimento, que você machuca, ele fica horroroso, mas como para você, porque é muito mais fácil de você se machucar. Então para você obter um bom resultado na cozinha, você tem que estar bem armado. Outra coisa, a cozinha não é guilhotina, então não adianta nada você pegar a porcaria da cenoura e ficar assim... Toda vez que você for cortar um alimento, você tem que fazer o movimento de uma locomotiva. Primeira coisa, não pode tirar a ponta da faca da tábua e você vai fazendo esse movimento, como se fosse a roda do trem, né? Última dica, que é para a vida, não é só para hoje, nada de segurar a sua faca no cabo. Eu sei, parece estranho, todo mundo segura aqui, mas é errado. A melhor forma de você segurar a sua faca é aqui, um pouquinho na lâmina. Esse e esse dedo na lâmina e esses aqui na base. Enfim, essas são essas as dicas principais para a gente começar, não só isso aqui, mas qualquer trabalho dentro da cozinha. Então vamos lá. O primeiro corte que eu vou ensinar para vocês chama julienne, ou juliana em português. A juliana é o famoso palitinho, bem fininho e compridinho. Então vamos lá. Você vai pegar a sua cenoura, não precisa descascar, ó que beleza. Aí você vai cortar, movimento locomotiva, mais ou menos assim, 5 centímetros, ok? Aí vem a parte que eu acho pior. Você tem que cortar a sua cenoura e fazer uma espécie de um retângulo. Não tem problema se não ficar retinho. Cortou de um lado, cortou do outro, cortou do outro e do outro. Beleza, ó, tá vendo? Não fica aquela coisa tão redão, não tem problema, tá? O importante para a gente é que você consiga ver aqui, ó, tem um quadrado. Aí agora, você vai apoiar aqui. Vamos fingir que aqui tem 2 milímetros, né gente? Acho que tem, tem 2 milímetros. Aí você vem e corta o comprido, com cuidado. Ah, uma dica que eu não disse para vocês. Finge que você não tem os dedos da mão inteiros, assim. Sabe quando você brinca quando você é criança? Ah, perdi um dedo, ah, perdi um dedo. Então você bota o seu dedo para dentro. Vem, ó, ó a locomotiva rolando. Não tem ninguém aqui tirando a faca, hein? E pronto. Aqui você tem o corte Liene. Que nada mais é do que bastõezinhos lindos e maravilhosos e perfeitos, de 5 centímetros e 2 milímetros de diâmetro. É isso. O segundo corte que eu vou ensinar para vocês, é um corte muito famoso, que a gente usa muito na nossa feijoada. Que é o chifonade. O chifonade é quando você pega, principalmente folhas, tá? Aliás, eu acho que são só folhas. Você vai pegar essa folhinha, tira os talos. Agora sim. A gente vem, faz um rolinho, faz a locomotiva. Aqui você pode escolher. Você pode fazer bem fininho, como eu estou fazendo aqui. Ou você pode cortar um pouquinho mais grossinho, para quem gosta de uma textura mais forte, com mais presença. Enfim, então é isso. Ah, que belezinha. Parece até serpentina. É, caramba. O último corte que eu vou ensinar para vocês hoje, é o famoso picadinho. Corta tudo bem picadinho. Corta tudo quadradinho. Tem um nome muito chique para isso. Chama Bruno Asse. E o Bruno Asse é o teste principal para saber se você é um bom cozinheiro ou não. Você chega lá, você encontra, sei lá, o Gordon Ramsay, encontra o Fogaça na rua. O Fogaça fala assim, corta essa cebola aí para mim que eu quero ver. Se você não souber cortar cebola, você não é chefe. Então, eu vou começar ensinando o principal, que é onde as pessoas erram. A gente corta a cebola assim, ao comprido, sempre. E você vai cortar antes de descascar. Seu sofrimento acabou. Vai ficar muito fácil para você descascar cebola. Você vai ver só. Então, o primeiro passo, você pega a sua faquinha, apoia a sua cebolinha aqui na tábua e faz um corte no compridinho assim. Aqui é o cabelinho da cebola. Então, você vai manter esse cabelinho da cebola. Por quê? Esse cabelinho aqui, ele é muito importante para manter a cebola junta. Então, essa parte fica e essa parte aqui sai. Só a pontinha, porque a gente não vai desperdiçar. Então, você corta essa pontinha. E aí, você vai ver... Cara, mudou a vida. Como é fácil descascar a cebola. Você não tem que sofrer, ficar lá... Não, aqui, ó. Acabou. Aí, agora, o segundo passo. Você vai cortar no comprido várias tirinhas. Mas, antes, você vai lembrar que você tem que deixar um dedinho entre o cabelo e a sua faca. Você não vai cortar até o final. Você vai cortar só até aqui, assim, tá? Então, você vai cortar assim, ó. Até aqui. Não chega até o fim. Senão, novamente, a cebola vai se espatifar e acabou o seu sonho. Então, vamos lá. Vai devagar. Não tem problema. Não é pra guilhotir. Isso aqui na Game of Thrones é cebola, não. Não mata a cebola, não. Vai, gentil. Vai na pontinha. Tá? Dois milímetros. Devagarinho. E você vai perceber que quando você faz esse corte assim, não vai chorar. Porque a cebola tem um líquido. Se você esmaga ela tentando socar a bichinha, que te faz chorar. E a gente vai fazer o último corte principal pra gente definir o tamanho do nosso quadrado. Eu faço um corte em cima e outro corte no meio. E aí, galera, vai pro abraço. Olha só que beleza. Pronto, ó. Só cortar que você tem os quadradinhos lindos, sem chororô. Ok? É isso. Muito simples. Cebola cortadinha, quadradinha, sem choro nenhum. Mas beleza. Agora eu vou falar uma coisa. Falando em choro, se você não assinar o canal, quem vai ficar chorando é você. Porque todo mundo vai aprender a cozinhar, menos você que não assinou. Tá bom? Então é só se inscrever aqui embaixo e curtir as receitas e as dicas super fáceis que todos nós masterchefes daremos pra você. Mas a minha dica é melhor, porque eu ganhei. Tchau! E aí, gente. E aí, gente.